Real para os rubro-negros que será a despedida do goleiro Júlio César. Reencontro já gera expectativa. No momento em que a relação não está mil maravilhas, ainda mais. A gente vem de um empate, onde o torcedor com toda a razão não ficou feliz, mas pode ter certeza que nós jogadores também não ficamos felizes. E aí, no meio desse climão, tem uma festa. E que festa! Despedida de 21 anos de uma carreira que começou no Flamengo. O adeus dele, Júlio César. Uma comemoração que pode dar uma refrescada no ambiente. Depois dos portões fechados no empate 1x1 contra o Santa Fé pela Libertadores, resultado causador das críticas, hoje serão mais de 40 mil no Maracanã. A gente sabe da cobrança. Eu desde quando cheguei aqui no Flamengo em 2016, sempre fui cobrado para dar o melhor, porque a gente está em time grande e tem que ser cobrado mesmo. Como costuma acontecer em véspera de jogo, mostraram pouco no treino, só o aquecimento. Diego nem foi para o gramado. Com uma lesão muscular na coxa direita, não vai enfrentar o América Mineira. Everton Ribeiro está suspenso. Deve ser substituído por Arão. O que está garantido? O gol é de Júlio César. E que fique claro, ele não vai estar lá só pela festa. É uma partida séria, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E claramente o Flamengo não seria responsável a ponto de botar um jogador para jogar sem condições. E me sinto muito bem preparado. Falta pouco para as últimas horas. Que seja o encerramento merecido por esta grande história. No dia do adeus do goleiro Júlio César, o Esporte Espetacular preparou uma surpresa para ele. Ele é meu tudo, cara. É meu, cara. Um recado do filho Cauê, que emocionou o goleiro da seleção e do Flamengo. E o carinho que o torcedor flamenguista tem com o Júlio César é muito bacana, é muito grande. É amanhã no Esporte Espetacular. É, no Esporte Espetacular de amanhã você também confere ao vivo a decisão da Superliga Feminina de Vôlei. Sesc Rio de Janeiro contra...